E atenção agora, uma quadrilha investigada por falsificação de carteira de habilitação. Essa quadrilha falsificava CNH. Aqui ao vivo comigo via internet está o delegado Fernando Gontijo, que vai trazer os detalhes aí sobre essa investigação. Delegado, boa tarde. Oi, boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Bom, muito obrigado por nos atender. Conta pra gente como é que funcionava esse esquema. Eu tô vendo até envelope, parece que é correspondência via Correios. Isso, as investigações iniciaram já há algum tempo, em que através de denúncias, de diligências em loco, onde conseguimos apurar que existia uma associação criminosa na cidade em que eles desenvolveram uma espécie de software. E hospedaram esse programa em um site e começaram a revender os acessos. Login e senha para falsificadores e celionatários. E nesse programa era possível gerar CNHs. É um programa altamente tecnológico, onde, além até mesmo das CNHs, era possível gerar exames acessórios, né? Que alguns precisam de exames toxicológicos, exames oftalmológicos. E esse programa, ele conseguia gerar esses documentos, inclusive também diplomas. E eles vendiam por um valor aproximado aí de 350 reais por semana para esses falsificadores fabricar esses documentos e revender. Com isso também nós localizamos, identificamos alguns falsificadores em diversas cidades, em Rio Verde, Goiânia, e com isso deflagramos a operação. E onde, durante o cumprimento, realizamos o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária, e inclusive durante o cumprimento de dois desses alvos dessa busca e apreensão, desses falsificadores, nós localizamos diversos apetrechos aí usados na falsificação de documentos, onde eles também foram presos em flagrante pelo crime. Agora, delegado, pelo que o senhor está falando, assim, era um esquema muito bem organizado, né? Aquele que desenvolvia o sistema, aquele que distribuía e o que executava, né? Isso. São duas pontas, né? Podemos colocar assim. Essa organização, essa associação criminosa, responsável, focada em vender esses acessos desse software, que era um dos, digamos assim, objetos utilizados na concretização do crime de falsificação. Enquanto isso, na outra ponta, os verdadeiros falsificadores, né? É que, através desse sistema, se realizavam a falsificação e revendiam. Esses envelopes apreendidos já eram documentos falsificados prontos para serem encaminhados via correio. Olha aí, agora, esse pessoal agia basicamente na região sul ou tinha outras, pelo que o senhor falou aí, região sudoeste também tinham pessoas envolvidas no esquema, né? Isso. Identificamos tanto aqui na cidade de Morrinhos, inclusive de diversos outros estados, né? Mas não conseguimos apurar ainda ao certo todas essas qualificações desses falsificadores. Mas, por enquanto, identificamos tanto de Morrinhos, Goiânia e, inclusive, Rio Verde. Aí, delegado, muito obrigado aí pelas informações, parabéns pelo trabalho, né? Muito obrigado por atender com o Balanço Geral.